A primeira exposição do ano na Câmara de Vereadores de Santa Maria está disponível para visitação na Sala Eduardo Trevisan. A amostra é composta por peças do artista Leonir Lorenzoni. A exposição Sustentabilidade conta com 13 obras que ficarão expostas até o dia 18 de março, aqui na Sala Eduardo Trevisan, que é um espaço aberto às pessoas que queiram divulgar suas obras ou manifestações artísticas. Aliando a arte com ações sustentáveis, Lorenzoni elaborou obras produzidas a partir de materiais recicláveis e madeira de demolição. Para mim, a arte que eu faço com o MDF, tentei trazer materiais que vão ser descartados na natureza, tipo uma madeira de demolição, vou tratar ela, vou avaliar se tem condições de trazer do nosso convívio novamente. A exposição pode ser visitada de segunda a quinta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia da tarde até cinco e meia. Já nas sextas-feiras, o horário para conhecer de perto as peças é de sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho